Tá em cima? Eu desci velho. Não, tá em baixo, tá em baixo, tá em baixo. Pegado, 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 pegado. Perido, aqui! Pô, assim mano, quem pegou? Pula, Lenival! Pula, Lenival! Pula, Lenival! Tem um em cima da casa! Tem alguém te lançando! Você vai ir comigo? Não, não. Vou pegar assim. Vou pegar o meu loot aqui.